E aí Então, pessoal, estamos aqui, né? Um carro super... Serginho Automóveis Uma Porsche Boxster É, mas eu falo Porsche É de 188 Tá gostando? Tá adorando, velho Vamos ver como é que é esse interior aí Top! É muito top Galera, deixem muitos likes pra nós aí Que a linha merece Se inscreva aqui embaixo Que ajuda bastante nós, galera É os guris? É os guris Já era ou não já era? É... Fala já era Já era... Mete aqui com a mão, ó Ui!